Com três ingredientes você faz essa geleia sem açúcar cheia de pedacinhos de frutas 100% natural e muito mais deliciosa do que as geleias industrializadas e repletas de aditivos químicos e açúcares Essa é funcional e você pode estar usando para rechear bolo ou acompanhamento no pão, na torrada, no crepe Vamos fazer? Adicione em uma panela as frutas e a chia Vá cozinhando e mexendo de vez em quando Quando estiver desprendendo da panela, ela já está pronta Aí você já pode guardar em vidros esterilizados e herméticos Dura até uma semana na geladeira Já vamos fazer a geleia de morangos Mesmo procedimento Adicione os ingredientes na panela e cozinha até desprender Guarda em vidros esterilizados e aproveita muito Se você gosta de receitas saudáveis, até amanhã!